aprender como acabar com todas as pragas das suas plantas utilizando esse material aqui então se você está sofrendo ataques com formigas, lagartas, fumagina, mosca branca, mosca negra vários tipos de pulgões, ácaros, coxonilhas e lagartas diferentes olha, esse vídeo aqui é especialmente para você que está com o pé na sua casa que está completamente infestado eu estou com esse pezinho de laranja aqui, inclusive ele já está produzindo frutos mas ele está infestado de pragas, está com essas folhas enrugando aqui e está com muitas pragas mesmo e eu vi essa dica na internet, resolvi fazer o teste e vim trazer aqui para vocês em primeira mão e vou mostrar para vocês o resultado aí depois de aplicar pois o ideal dessa receita aqui, que é apenas uma aplicação, você vai matar todas as pragas inclusive os ovos das pragas nas suas plantas, tá? então isso aqui que a gente vai utilizar, pessoal isso aqui é uma barra de sabão de coco, ok? você compra isso aqui em supermercados ou até mesmo pela internet, tá bom? vou mostrar aqui para vocês o passo a passo como é muito simples para você poder preparar ele vem nessa embalagem assim com várias barras e nós vamos pegar apenas um pedacinho aqui, ó do sabão em barra você vai cortar mais ou menos um tanto assim, ó tá vendo? então aqui é a proporção aqui do sabão sabão de coco, tá? vou utilizar apenas um pedacinho assim e vou colocar aqui, ó no liquidificador, ok? depois eu vou adicionar 500 ml de água água normal à temperatura ambiente ok? e nós vamos precisar também de vinagre de álcool tem que ser vinagre de álcool, tá? eu testei com outro vinagre não teve o mesmo resultado, não tem que ser vinagre de álcool aqui nós vamos colocar em torno de 100 ml de vinagre de álcool, tá? lembrando, pessoal que essa receita aqui, ó tem que ser aplicada em dias nublados ou então ser aplicada na sombra ou no final da tarde para não correr o risco de queimar as folhas de sua planta é muito forte e mata todas as pragas, tá? então vou colocar aqui 100 ml e vou começar a bater aqui agora para vocês olha, depois de bater pode ser aí por aproximadamente uns 2 minutinhos, tá? aqui eu bati antes só para o vídeo não ficar muito longo e eu estou fazendo esse vídeo aqui sem cortes para mostrar para vocês todo o passo a passo, tá? você vai pegar aí uma peneirinha aí na sua casa para a gente poder coar aqui essa solução, tá? para a gente peneirar aqui a solução e se você está aqui comigo até agora dique para mim nos comentários eu quero para saber que você gosta desse tipo de dica aqui e eu faça outros vídeos parecidos como esse aqui para você então aqui eu estou acabando aqui de coar a solução vai dar um pouquinho mais de meio litro, né? o resíduo do sabão, ó vai ficar aqui a gente não pode pegar esse resíduo não, tá? beleza a solução vai ficar assim, tá? bem leitosa mesmo aí você vai pegar o seu pulverizador pode ser qualquer pulverizador que você tiver aí na sua casa, tá? e eu estou utilizando esse aqui mas você pode até fazer um pulverizador caseiro aí utilizando uma garrafa PET aí que não tem problema não então vou colocar aqui no pulverizador a solução e esse aqui, ó, interessante que ele vai ajudar bastante para pulverizar rapidamente em toda planta, né? então só tem que borrifar aqui um pouquinho para a gente poder fazer aí a aplicação tranquilamente, tá? aí se você puder deixar aqui nos comentários de onde que você está assistindo o vídeo aqui do cantinho de casa para me saber até onde está chegando o alcance aí dos vídeos do canal do cantinho de casa, tá? depois é só você aplicar na sua planta eu recomendo você aplicar principalmente e primeiramente onde está tendo o ataque das fragas, tá? preferencialmente de baixo para cima e o ideal é que com apenas uma aplicação você consegue acabar com todas as fragas e eu vou mostrar aqui para vocês como é que você consegue matar todas elas você vai aplicar principalmente aí na parte de baixo das folhas, né? pois é onde preferencialmente as fragas gostam de se esconder, tá? você vai aplicar na planta completamente eu vou girar ela aqui, ó para a gente ter acesso às outras estruturas dela também tem um cheiro bem agradável para nós humanos, né? mas para os insetos para as pragas não é agradável não, tá? daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que é rapidinho seja a mata formiga coxonilha coxonilha pulgão todas as pragas que tiver nas suas plantas elas vão morrer e vão secar vai ressecar rapidamente o corpo delas, tá? então você pode aplicar aí, ó de forma generosa aí, ó para você acertar todos os esconderijos aí das pragas, tá? elas gostam de esconder bem então se você molhar todas as áreas que estão com pragas aí até fumagina você vai conseguir acabar com todas elas então aqui, ó basicamente em segundos já vai matar aí todas essas pragas, tá? vai acabar com todas elas elas vão morrer 100% aí ressecadas, tá? então pode contar aí em torno aí de uns 20 30 segundinhos que você vai matar todas todas que foram atingidas se você deixou passar batida em algum local aí onde tem praga e você não aplicou possivelmente essa área você vai ter que fazer a aplicação de novo mas onde você vai aplicar eu vou mostrar para você que o resultado mata todas lagarta formiga tá? pode ficar tranquilo até fumagina ácaros também você vai conseguir acabar com as pragas depois de passar aí esse pouquinho você pode deixar até por mais tempo tá, pessoal? pode deixar até 3 minutos agindo na sua planta você vai pegar aí uma mangueira mangueira de jardim mesmo porque a gente tem que enxaguar a planta pois isso aqui é muito forte porque senão no dia seguinte vem o sol aqui e vai queimar as folhas da sua planta então o que a gente vai fazer? já deixei preparada aqui ó essa mangueira para a gente poder enxaguar a planta e mesmo enxaguando você vai ver que vai matar toda a praga que tem nessa planta tá? então enxaguando bem para tirar todo o resíduo aí da sua planta você vai matar todas elas todas que tiveram contato aí com a solução vão morrer tá? porque o efeito é muito rápido você pode deixar os dois minutinhos agindo aí na sua planta que você vai matar tudo que tiver atacando ela então aqui ó já enxaguei muito bem aqui ó a planta estou utilizando mangueira mesmo tá? mas você poderia utilizar até um pulverizador pra você enxaguar que até os ovos das pragas vão morrer também tá? então feito isso eu vou mostrar aqui pra vocês o resultado então aqui ó já enxaguei e vou mostrar aqui pra você ó o resultado deixa eu ver uma parte aqui onde que tinha praga porque as pragas elas caem tá? elas soltam das folhas olha só como é que aquela espuma branca saiu toda da folha ó você passa o dedo aqui ó fraquinho as pragas soltam com muita facilidade por quê? que você ressecou a estrutura das pragas né? ó sai tudo pessoal todas essas manchas das folhas vão sair e essas pragas mais resistentes elas não suportam o cheiro também tá? ó como é que sai tudo então a folha da sua planta tá preta tá feia isso aqui vai tirar toda a sujeira da folha da sua planta sem dificuldade ó sem fazer força e a planta vai ficar com aquela folha verdinha saudável de novo né? vai tirar a fumagina da folha da sua planta e olha só como é que queima como é que seca todas as pragas e mata todos os ovos aí com apenas uma aplicação se você gostou dessa super dica aqui já deixa aqui pra mim nos comentários eu quero pra não saber que você gostou desse formato de vídeo aqui e eu faça outros vídeos parecidos com esse aqui pra você mas eu tenho que aplicar essa solução aqui de quanto em quanto tempo olha se você atingiu todas as pragas se você conseguir alcançar ter o contato do produto com todas as pragas você vai matar a praga apenas com uma aplicação inclusive vai matar os ovos também você pode deixar ela de molho uns dois minutinhos e depois você enxaguar entendeu então já deixa o like aqui compartilha com todos seus amigos e comente aqui pra mim o que você achou dessa dica então aquele abraço aí pra você fique com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau